Olá todo mundo, eu sou a Isa e antes de começar esse vídeo eu quero falar que a minha intenção hoje não é expor ninguém, não é expor alguma coisa, algum grupo, não é ofender ninguém, pelo amor de Deus, não se ofenda, não tem com o que se ofender, é simplesmente fazer uma experiência e explicar pra quem não sabe, porque muitas pessoas me perguntam, eu vejo muita gente confusa falando, então eu vou explicar pra vocês o que que significa tudo isso, o que que é clone, como que você faz e se funciona. Então vamos lá, primeiramente, né, o que que é clone no COVID Fashion? É meio que uma forma de burlar o sistema de votação do COVID, desculpa pela minha voz também que eu tô gripada. Eu já fiz um vídeo explicando como que a votação funciona, você pode assistir ele clicando nesse card aqui, e basicamente, quando vários looks são iguais, eles se juntam todos em um só e vão um só pra votação. Só que não é igual, tipo, parecido, é igual mesmo vestido, mesmo sapato, mesmo as joias, mesmo cabelo, mesmo maquiagem, mesmo adereço. Tem que ser tudo 100% igual, aí ele se torna apenas um e vai pra votação como apenas um. Por que que eles fazem isso, né? Pra não ficar uma votação repetitiva, pra você não ficar sempre vendo, assim, tipo, os mesmos looks várias vezes. Vamos dizer que 100 pessoas enviem um look igual. Meu, provavelmente pra você vai aparecer 10 vezes, entende? O mesmo look igual pra você votar. Você fica, ué, mas eu já não votei nisso? Então eles fazem isso pra ficar menos repetitivo. Só que como consequência delas irem pra votação como apenas uma boneca, como apenas um visual, é que todas recebem a mesma nota. Então se eu envio uma doll igual a sua e mais 100 pessoas enviam, todo mundo vai tirar a mesma nota na teoria. Eu tô falando na teoria porque eu nunca fiz, eu não testei, eu nunca clonei nada. Que eu saiba, né? Porque vai que eu enviei um look igual alguém já. É por isso que você já deve ter visto alguém falando, quando você fizer um look que você goste muito, coloca um biquíni, coloca uma coisa por baixo, uma meia calça, que não dê pra enxergar uma coisa diferente. Por quê? Porque se você fizer um look igual essa pessoa aqui e o seu tem uma coisa diferente, não vai fundir o look. Então o seu look vai ir como um look diferente e você tem outra chance de conseguir uma nota maior, entende? Porque vai ser 100 pessoas que enviaram um look igual tiram 3.8 e quando você envia, você tirou um 5. Então, agora, será que isso funciona? Eu não sei e é por isso que eu testei. Eu nunca participei de grupo de clone. Sei lá, acho que o máximo que eu fiz foi copiar uma tendência, um visual da tendência que eu tenha gostado muito. E mesmo assim eu mudei o cabelo, mudei a maquiagem. Então, na minha cabeça, assim, na minha percepção, eu nunca clonei. Só hoje que eu fiz. Eu entrei no Conhece Covid, procurei uma tendência lá que tivesse um look legal, assim, e não tão complicado, não tão cheio de coisa. Acabei escolhendo esse Nascida para Brilhar. E daí eu fiz esse look na minha conta principal, na minha conta número 1. Montei ele, peguei o cabelo ali do nível 14, peguei uma maquiagem do nível 10, 11, não sei direito. Porque eu sei que a minha segunda conta não passa do nível 15, 16. Então eu tive que fazer ali com a mentalidade do nível baixo. Então eu montei o look, decorei certinho quais eram as peças que eu usei, que foram poucas, né? Foi um sapato, vestido, uma pulseira, o cabelo, acho que um brinco, que era obrigatório. Então, né? Foram poucas coisas ali que eu acabei usando. Então ficou esse look aí com o sapato bem esquisito, vestido, uma bolsa, que era do requisito, brinco. E a pulseira que eu fiz diferente. Eu consegui maximizar o look usando apenas os itens que eu tive que comprar. No outro, não cheguei a usar item bônus para maximizar, mas eu tive que resetar alguns itens. Não sei se isso influencia de alguma forma, enfim. Os dois looks estão aí, ficaram iguais, né? Eu me clonei. Eu fiz meu próprio clone de mim mesma. E é isso que eu quero ver se funcionou. Vou pegar as duas notas e eu vou comparar. Tem uma grande diferença de níveis, também não sei se isso influencia. E eu não sei se eu tirei uma nota boa, eu acho que não. Mas o que me interessa é se eu tirei a mesma nota. São os dois bônus completos, é tudo igual, gente. Então vamos ver primeiro, né? Na primeira conta que eu fiz. Vamos lá. Um look. Nossa, a nota não foi boa. Foi uma nota, assim, quebrada. O que é legal, porque daí a gente consegue ver certinho se de fato foi clonado. Tá, eu vou anotar aqui. 3.89. Ok, agora a gente vai ver na segunda conta. Vamos lá clicar no nascida para brilhar. Eu tô chocada. 3.89, 4.... Gente do céu. Eu achei que não ia funcionar, tô falando sério pra vocês. Eu achei que não ia funcionar. Eu achei que... Eu tô chocada, mas não tô chocada, porque se não funcionasse, as pessoas não iam fazer. Mas o negócio, gente, é que eu não achei que ia funcionar com apenas dois looks, entende? Eu achei que só funcionava a partir de três. Eu não achei que o COVID ia fechar dois looks em um. Nossa, gente, então beleza. A gente confirmou que funciona. De fato, gente, você clonar de você mesma de algum lugar funciona. Então agora eu vou falar pra vocês como vocês podem fazer isso. Você tem que copiar um look inteiro de alguém. E existem muitos grupos por aí de clone. A maioria é grupo fechado, assim. Tem muitas regras. E você precisa fazer uma quantidade X de clones por semana. Eu não sei nem por que que essa regra existe. Eu sinceramente não entendo. Se alguém puder me explicar, eu vou ficar feliz. Mas, tipo, eu não entendo se você vai entrar num grupo de clone. Por que que é obrigatório você fazer quatro clones por semana? Tipo... Eu não sei, eu não consigo entender. Quando eu tava pesquisando sobre... Eu achei um grupo de clone aberto, público, no Facebook. Que você pode, tipo, olhar às vezes. Não é nada obrigatório, é bem tranquilo. Você que começou a jogar agora, ou gosta de criar os seus próprios looks. Nem olha a tendência, deve estar pensando. Por que que as pessoas fazem clone? Pelo simples fato de que tem uma chance maior de você ganhar um TL ou um BL. Sabe quando você vê na passarela um monte de gente com look igual, assim. Num TL, BL. Foi clone, gente. É isso que acontece. Alguém cria um look que é baseado numa tendência. Essa parte eu não entendo muito bem. Tem chance de dar certo, tem chance de dar errado, né. Porque se sai um 5.8, todo mundo vai ganhar um TL. Isso é muito bom. Uma vez que eu tava considerando em fazer um clone foi no flashback. Fazer sempre clone e flashback porque... Eu tava indo mal no flashback e eu tava gastando dinheiro. Você vai fazer isso pra ganhar bastante prêmio. Eu acho que se você tá indo muito mal, às vezes é legal você fazer por um tempo, assim, né. Não é errado. Você só vai tá deixando de lado a sua criatividade e fazendo o look de outra pessoa. Mas você vai tá ganhando prêmios em sua maioria. Se você tá indo muito mal, às vezes é uma coisa a se considerar. Aí tem um problema, só que é isso de você ver muita gente igual fazendo TL ou BL. E achar que você tem um caso de errado, que o seu look tá ruim. Porque o seu look tava bem parecido, mas é aquilo, né. Tá parecido, mas não tá igual. Então é isso que acontece quando você vê um monte de gente com o mesmo look na passarela. Foi clone, foi alguém que fez um clone e, ó, acertou o clone. Daí todo mundo foi bem. E, por último, por que que liberar os acessórios de cabelo, como o Covert disse que vai fazer, iria diminuir os clones? Porque as pessoas iam ter mais criatividade pra fazer os looks. Eu imagino que, mesmo se você faz clone, você ia querer experimentar um pouco a sua criatividade, fazer os seus desafios, fazer do seu jeito. E isso ia dar, né, uma liberdade maior pra todo mundo, uma avaliação maior de notas, que isso não é tão bom. Mas, enfim, resumindo, clone é você copiar o look de alguém 100% e você vai receber a mesma nota dessa pessoa. É feito com o intuito de você tirar uma nota boa e ganhar sempre os prêmios daquele desafio, ou até um TL. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau!